Mostramos logo no início do programa a fuga lá na casa de custódia, nove detentos fugiram e vamos lá para a companhia do Promorá ver o trabalho da polícia na recaptura dos fugitivos. Quem tem os detalhes é o repórter em ação. Mais uma vez ao vivo no Jornal do Piauí, Tiago Mello. Isso, Amadeu. Assim como nós noticiamos a fuga, mostramos também fotos dos foragidos que passam a ser procurados pela polícia militar e por todas as polícias de uma forma geral. Então, há um alerta entre as viaturas, especialmente aqui na zona sul de Teresina, mas em toda a cidade também, e um trabalho conjunto da polícia militar com homens descaracterizados da Secretaria de Justiça, que atuam diretamente com esses detentos e que podem ajudar a identificá-los. Nesse momento, um alerta em todo o policiamento, especialmente aqui na zona sul de Teresina, a gente passa a conversar com o Tenente Souza Lima da companhia do Promorá. As viaturas estão mais atentas no dia de hoje. Boa tarde. Isso, boa tarde. Como você falou, tem uma equipe, a Paisana, tem um oficial coordenando essa equipe. E, à medida que ele vai obtendo algumas informações, ele vai passando para as viaturas. E aí, isso é repassado através de WhatsApp, através dos comandantes, e a gente vai repassando. É importante dizer que essa equipe que está a Paisana aí, ela trabalha em conjunto com as viaturas caracterizadas. Aqui a gente passou por um treinamento recentemente, o 6º Batalhão, e é assim de maneira geral, para a gente atuar junto com o pessoal aí que atua nos presídios. Nessa situação agora, o pessoal da casa de custódia. De que forma uma pessoa que veja um desses foragidos pode ajudar a polícia nessa recaptura? É a denúncia, né? Denúncia, se a pessoa não quiser se identificar, através do 190, dizendo o local onde viu o suspeito. E aí a gente vai fazer a averiguação. A gente manda o pessoal, a Paisana, primeiramente, e na necessidade a gente manda a viatura mesmo caracterizada. É importante atentar para a roupa que a pessoa esteja usando? Esse tipo de sinal ajuda a polícia na identificação? Isso, a roupa, a forma como chegou, o horário, tudo isso é importante. O cidadão vê um movimento diferente, porque ele não está acostumado a ver uma pessoa diferente, aí você pode fazer o contato com a polícia militar, e a gente vai fazer a averiguação. E aí a gente identifica se é um fugitivo ou não. Se não for um fugitivo, cidadão comum, a gente libera sem problema nenhum. Se a pessoa temer algum tipo de retaliação, a polícia garante o sigilo? Isso, a gente garante a denúncia, né? A gente tem os 190, tem os telefones da viatura, os telefones que alguns populares já têm aqui do quartel, são telefones de oficiais. Então a gente passa a informação para a viatura ou para a equipe em campo, e o nome do cidadão denunciante é preservado. Muito obrigado, Tenente Sousa Lima, pelas informações que nos trouxe. Amadeu? Bem, Tiago, e vamos com as fotos e os nomes dos nove fugitivos. Aí estão eles. Everton Silva Oliveira, Robson Assunção Souza, Laelson Gomes da Silva, Erderson de Jesus Pinheiro, Pedro Henrique Carvalho Souza, William da Silva Souza, Wesley Felipe de Araújo, Edemi Francisco da Silva Batista, e Osandir de Oliveira Bacelar Filho, os nove fugitivos. Se você tiver informações sobre eles, entre em contato com a polícia.